Então, nós vimos que o GLM Poisson, pelo menos na minha opinião, não deu conta, né? Acho que ainda faltou, pra gente ter um bom ajuste ali dos resíduos, né? Uma boa validação desse modelo. Então, nós temos algumas questões importantes aí que o modelo não resolveu. Uma delas, né? Pra quem já conhece a base de dados, né? Que a gente não considerou, é que os sites, né? Eles são alinhados nas praias, né? Então, eu tenho nove praias, cinco sites em cada um, mas os sites são diferentes, vamos dizer assim, né? O site 1 não tem a mesma característica, na praia 1, não tem a mesma característica que o site 1 da praia 2, né? Então, nós temos esse alinhamento, né? E uma solução lá no ZUR, né? Que aí, quem já conhece lá, já estudou isso. Nesse caso, a solução encontrada é considerar essa variabilidade das praias como um efeito aleatório no modelo, né? Até devido ao N amostral de cada praia que não é muito grande. Então, inserindo o efeito aleatório no modelo, né? As praias como efeito aleatório, aí a gente tá partindo pra um modelo de efeito misto, né? Então, se a gente olhar para aquela nossa lista, né? De aumento de complexidade, a gente tava aqui, aplicou um GLM pra generalizar a distribuição desse erro, não resolveu muito bem, né? Então, o próximo passo seria a aplicação de um modelo, né? De efeito misto, porque nós vamos ter o efeito fixo, né? Do NAP e o efeito aleatório da praia, né? Que antes tava como efeito fixo também, no nosso caso aqui, desse modelo que a gente aplicou antes. Então, aqui a gente entraria no modelo de efeito misto e usando um GLM, seria um GLM de efeito misto, né? Um GLM-M. Então, aí seria um passo além aí pra continuar trabalhando. Então, pra vocês verem como, né? O trabalho da modelagem, você tem que ir indo passo a passo, né? E analisando com muita calma cada passo, né? E analisando com muita calma cada passo.